Olá pessoal eu sou a Maria Sandra do canal novidades mineira e hoje pessoal eu quero compartilhar com vocês uma massa de macarrão com beterraba uma deliciosa massa e quero compartilhar também pessoal muitas dicas práticas de como cortar o macarrão caseiro e também pessoal dá dicas também que essa massa pode ser feita e secar também aqui pessoal para essa massa eu vou usar três beterrabas pequenas eu vou passar ela aqui no ralo para tirar o suco da beterraba olha como é prático pessoal pessoal você que ainda não é inscrito no meu canal se inscreva toca no sininho para receber as notificações os vídeos novos em que eu vou postar aqui pessoal estou ralando a beterraba ela ficou assim agora pessoal eu vou usar esse paninho e vou tosser aqui a beterraba que eu ralei para extrair o suco observa mas se não quiser fazer assim pessoal pode usar uma peneirinha que dá super certo também aqui pessoal acabei de tirar o suco da beterraba vou reservar ele aqui neste copo para fazer a massa pessoal olha quanto suco que deu aqui pessoal eu vou peneirar o trigo vou pesar 360 gramas de trigo para nossa massa após peneirar a nossa massa pessoal eu vou colocar aqui na nossa bancada e vou reservar um pouco dentro da bacia observa vou abrir aqui um buraquinho no centro da massa vou colocar uma pitada de sal vou colocar um ovo e vou dar prioridade pessoal para agregar todo o suco de beterraba aqui na massa observa pessoal aqui com as pontas do dedo eu vou envolvendo todo o suco aqui na farinha como eu vi pessoal que a massa ficou assim bem seca eu vou acrescentar aqui nessa massa mais um ovo observa pessoal então ao todo pessoal nessa massa vai dois ovos vou envolver aqui nessa farinha para daqui a pouco pessoal começar a sovar essa massa a massa de macarrão pessoal é uma massa que precisa ser bem sovada bem amassada mesmo para desenvolver o glúten por isso pessoal vai ser um vídeo extenso mas muito importante aqui na nossa bancada pessoal eu estou juntando a farinha aqui com essa espátula para agregar tudo aqui na nossa massa porque essa massa aqui pessoal está bem molhada ainda à medida que eu ir sovando ela vocês vão observar que eu vou agregar trigo nela porque ela está uma massa bem mole bem molhada mesmo e a massa de macarrão pessoal é uma massa mais enxuta mais seca aqui pessoal eu estou envolvendo toda a farinha da bancada para começar a sovar para começar a sovar a massa observa como a nossa massa está bem molhada vou agregar um pouco de trigo aqui na mesa vou colocar a massa e vou começar a sovar observa pessoal sovar a massa é apertar ela contra a bancada e deixar a massa deslizar com o peso sobre a massa esse processo aqui pessoal é muito importante quanto mais sovar a massa para o macarrão mais vai desenvolver o glúten mais vai ficar prático para o corte depois olha como a nossa massa está bem mole pessoal então eu vou jogando o trigo na bancada e vou sovando a nossa massa e essa massa pessoal você vai sentir o ponto dela na própria mão na textura em que a massa não vai agarrar mais nem na mão e nem na bancada observa pessoal ela vai secando quanto mais sovar a massa mais a massa vai chegando ao ponto aqui está a nossa massa já está bem sovada observa pessoal que ainda sobrou um pouco de trigo daquelas 360 gramas aqui pessoal eu vou fazer uma bolinha com a nossa massa observa a textura da nossa massa pessoal vou reservar ela aqui dentro desse saquinho por no mínimo 30 minutos porque fazendo assim pessoal a massa vai descansar descansar e ficar mais elástica já se passou pessoal meia hora observa como a massa ficou macia observa hidratada aqui pessoal eu vou dar uma amassadinha nela para vocês observar como ela ficou gostosa para trabalhar bem macia agora pessoal eu vou embolar essa massa eu vou dividir ela em quatro partes para trabalhar pessoal observa vou cortar aqui vou dividir em quatro partes vou reservar três partes dentro do saquinho e vou trabalhar uma parte eu peguei um pouco de azeite pessoal e coloquei aqui nessa xicrinha pinguei um pouquinho de azeite na mesa para começar a abrir a massa mas à medida que eu fui abrindo a massa pessoal eu percebi que não precisou do azeite porque a massa não cola na mesa a massa também não cola no rolo observa para vocês verem é uma massa muito boa para trabalhar porque às vezes pessoal a gente vê o pessoal jogando trigo na bancada falando que a massa cola a massa não cola observa e a massa também pessoal não rasga observa que massa maravilhosa foi só a primeira massa que eu fiz o teste do azeite porque as outras massas pessoal eu vi que não é necessário a massa pessoal não se abre por força é com jeito pessoal você vem enrolando o rolo sobre a massa vai passando e analisando é com jeito vai observando a massa do macarrão pessoal você deixa ela a espessura desejada há pessoas que gostam de um corte mais grosso e outros que já gostam de um corte com a massa bem mais fininha é uma questão de gosto observa pessoal a espessura dessa massa pra mim pessoal já chegou a espessura desejada eu vou reservar essa massa em cima da bancada e vou abrir mais outra poção de massa agora eu já estou abrindo outra massa aqui eu não estou usando azeite pessoal observa como é prático pra abrir essa massa é uma massa muito boa para trabalhar e a outra massa pessoal eu deixei ela reservada na mesa pra ela secar um pouco para o corte e quando a gente reserva ela na mesa pessoal constantemente é bom virar a massa de um lado para o outro porque a superfície que está para o lado de cima pessoal começa o processo de secar e a que está do lado de baixo da bancada sempre fica muito úmida aí quando a gente vai virando a massa pessoal ela vai secando guarda essa dica esse detalhe para quando você for praticar a receita olha que perfeição pessoal já abrir mais essa massa eu vou reservar ela aqui na bancada para depois cortá-la vou abrir outra massa novamente pessoal observa esse macarrão pessoal hoje eu fiz ele todo artesanal todo trabalhado a mão tudo usando o que eu tenho em casa para que vocês possam ver pessoal que vocês podem fazer em casa também vai dar super certo super certo essa massa pessoal se você tem gostado do meu canal gostado desse vídeo deixe um comentário deixe um like compartilha com alguém se tiver alguma dúvida pessoal e eu souber responder eu estarei respondendo para vocês olha que massa maravilhosa pessoal observa pessoal que o lado da massa que está úmido como a bancada é fria ele dá aquela coladinha sobre a bancada aqui está todo o azeite que eu comecei no começo eu não usei pessoal eu só usei na primeira massa depois eu vi que não era necessário aqui pessoal vira a massa para ela ir perdendo a umidade observa vai virando a massa e vai observando que ela vai secando pessoal agora que a massa está bem sequinha pessoal ela fica até com um pouquinho de dificuldade para começar a enrolar ela assim observa por ela estar sequinha pessoal não precisa colocar farinha para cortar o corte fica perfeito fica na espessura que você quer pessoal eu gosto larguinho assim observa observa pessoal por a massa ter secado por um tempo na bancada ela não vai colar assim que eu dar o corte eu vou mostrar para vocês que perfeição os fios desse macarrão observa quero deixar uma dica pessoal essa massa mesmo mesmo que você deixou ela secar um pouco ela não pode ficar uma em cima da outra porque ativa a umidade ela pode colar então é bom você pegar um guardanapo de algodão e colocar ela sobre esse guardanapo de algodão e deixar ela secar mais um pouco para depois pessoal vocês fazerem o ninho que é enrolar aquela massa de forma que parece um ninho de passarinho para guardar se não for consumi-la agora mas se você for consumi-la ainda assim que fizer pessoal pode cortar tranquilamente e deixar tudo junto que não vai colar porque logo você já vai levar ela para água quente mas se for deixar ela pessoal em cima da bancada por a bancada ser fria e a massa ter vários fios em cima um do outro pode colar observando essas dicas pessoal o macarrão vai ficar perfeito e você terá macarrão para fazer durante o mês porque ela pode ser guardada dentro de um de um saquinho ou de um pote bem fechado após a massa tiver bem sequinha olha como é prático pessoal para cortar o macarrão depois que a massa dê uma pré secada observa observa como ele fica perfeito e também com uma cor maravilhosa ó que macarrão maravilhoso pessoal agora pessoal que eu já cortei toda a massa eu coloquei ela aqui sobre este guardanapo uma observação pessoal não pode deixar um monte de massa assim em cima do outro não porque senão ela vai colar pessoal mesmo que está meio seca mesmo assim parece que ativa a umidade e ela cola uma na outra tem que deixar ela mais separada outra observação também pessoal é bom pegar cada fio assim observa que ele já está bem sequinho mas ainda dá para fazer o ninho eu vim fazendo um por um para ter certeza pessoal que não vai virar um grume todo colado porque pessoal eu testei antes outra massa não foi essa eu tinha enrolado os ninhos e eles colaram mas fazendo dessa forma eles ficaram perfeitos eu tenho macarrão pronto pessoal para o mês inteiro e eu sei que é um macarrão bom e nutritivo e eu sei a qualidade do macarrão em que farei para minha família porque foi eu mesmo que fiz então eu sei da qualidade observa pessoal fazendo assim os ninhos vai ficar perfeito não vai colar pessoal observa que a minha massa está bem pré-seca observa mas mesmo assim pessoal ela tem que ficar num lugar arejado para que ela completa o secamento da massa para depois armazena ela em algum lugar olha que macarrão maravilhoso pessoal observa pessoal que ela está bem sequinha é nessa hora pessoal que vocês devem fazer os ninhos porque se você fazer com ela úmida a probabilidade da massa grudar toda é muito grande eu falo com experiência pessoal com experiência porque eu trabalho com massas observa o capricho é tudo pessoal observa pessoal se você gostou das dicas se você gostou desse vídeo deixa um like se inscreva no meu canal compartilha comenta e eu ficaria agradecido pessoal depois pessoal eu quero compartilhar com vocês outro vídeo de macarrão de novo lembrando que o macarrão verde pessoal ele está no meu canal é o macarrão de orapro nobles com essa massa aqui pessoal você pode fazer um canelone pode fazer pastel pode fazer uma lasanha pode fazer variedades com essa massa pessoal essa massa ela é maravilhosa dá para você usar aquilo que a sua criatividade mandar é uma massa muito saborosa muito boa olha que queslinhos maravilhoso pessoal e eles não vão ficar colados um no outro eu falo isso com experiência pessoal com experiência pode fazer assim que não vai dar errado pratica receita depois pessoal me fala o que vocês acharam da minha receita até o tchau